Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Com mim está tudo ótimo, graças a Deus. Mais um Rose todo dia aqui no ar, gente. E eu vim trazer pra vocês um vídeo que foi super feed lá no meu Instagram. Antes de começar o Rose todo dia, eu postei uma foto e perguntei os vídeos que vocês mais queriam ver aqui. Foi o vídeo que vocês me pediram, tô certa? E aí, a Dicas da Rosane, acho que esse era o wig dela, ela falou assim, Rose, grava um vídeo mostrando as receitas caseiras que não deram certo no seu cabelo. E reparei, pensei e vi que tinha coerência nisso, porque geralmente eu mostro muito as receitas caseiras, vocês sabem que a pessoa aqui, carro-chefe é a receita caseira, inclusive fiz vários vídeos relacionados a isso pro Rose todo dia. E eu vou contar pra vocês hoje quais são as receitas caseiras que não vão certo no meu cabelo. Quer saber quais são as receitas? Vem comigo! Então, antes de eu falar a primeira receita, dá like no vídeo, tá? Para aí, dá o like no vídeo, compartilha nas redes sociais pras amigas, gente, pra que outras pessoas conheçam o canal. E assim, é muito difícil uma receita caseira dar errado no meu cabelo. Mas a primeira receita caseira que não dá certo no meu cabelo, gente, é a hidratação de aveia. Sim, hidratação de aveia não dá certo no meu cabelo, eu já testei. Uma amiga da igreja chegou assim, Ah, faz hidratação de aveia, depois você grava um vídeo pro seu canal e tal. Aí vai eu aqui, né, testei a hidratação de aveia. Não curti hidratação de aveia no meu cabelo, porque ela deixou vários pontinhos. Eu vou tentar fazer de outras formas, depois, um ano, de vários outros jeitos pra ver se dá certo. Mas não deu certo. Meu cabelo acabou ressecando, porque eu tive que levar de novo. Ficou vários pontinhos no cabelo. Foi o óbvio, o borogodói, hidratação de aveia, não deu certo no meu 4C. Outra receita que não deu certo no meu 4C, gente, foi hidratação de feio no grego. Teve uma época que tava um boom de hidratação de feio no grego nas redes sociais, no YouTube, porque as gringas estavam fazendo, né? E aqui no Brasil é assim, a gringa feira a gente quer fazer também. E aí, muitas minhas estavam fazendo, pegavam o feio no grego, colocavam de molho, batiam no liquidificador, no outro dia me tiravam na hidratação, passavam no cabelo. Velho, meu cabelo ficou um bagaço da bagaça do bagaço da laranja. Será que existe? Não ficou bom, o cabelo ficou horrorível. Eu não gostei, não curti, além do meu cabelo ficou super ressecado. Ficou mais pontinho no meu cabelo também. Eu prefiro usar fenugrego de outras formas, mas pra hidratar meu cabelo, não dá certo. No. A terceira receita, gente, é a nutrição de café. Brasil do céu, não dá certo. Mas, Rose, você tem um vídeo de hidratação de café aqui no canal. Então, a melhor forma que eu achei de usar café no meu cabelo foi naquela hidratação que era bem antiga, tá na hora de fazer um update dela, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês, que não é usando o café em si. Eu acabei usando o café solúvel, que no caso seria o Nescafé, ou então qualquer café solúvel que você estivesse em casa, eu usei Nescafé. Com café em pó, o pó do café não dá certo, os pozinhos ficam todos no meu cabelo. Todo, 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 todo. Meu cabelo fica cheirando a café. É toda uma confusão que eu não sei explicar a vocês. Então, nutrição de café no meu cabelo não dá certo. Só a genérica que eu criei, como nesse café, que tipo, meu cabelo fica maravilhoso, com um brilho assim, pá, sabe? Fica incrível. Então, nutrição de café com café em pó não dá certo. Outra receita que não dá certo no meu cabelo, gente, é nutrição com azeite de oliva. Pense um óleo que resseca o meu cabelo. Não vou dizer que é regra pra toda menina que tem cabelo tipo 4C, até porque tem meninas que tem cabelo 4C que amam azeite de oliva. Eu já tenho várias organizações aqui no meu canal que eu uso azeite de oliva, mas eu nunca faço só azeite de oliva, eu sempre coloco outras coisas. Porque assim, o mectação de azeite de oliva, por exemplo, ele puro, não dá certo no meu cabelo. Parece que dá efeito remote e o cabelo fica super ressecado. Quando eu faço uma nutrição só com azeite de oliva, pega a máscara, coloca só azeite de oliva e passa no cabelo, também não dá certo. Não sei o que acontece, gente, mas azeite de oliva puro no meu cabelo não dá certo. Só se for, tipo, ele misturado com outros óleos e outras coisas pra dar certo. A última recita caseira que eu vou falar pra vocês, gente, é a nutrição de canela. Sim, canela. Não sei se vocês já viram aí pelos youtubers da vida, mas se muito é hidratação, nutrição de canela pra fazer o cabelo crescer, pra ter um pau e crescimento capilar. Ah, porque aí você tentou testar e se deu muito mal. Porque, primeiro, a canela também é pó, igual a café. Não saia do meu cabelo. Eu não sei vocês, eu acho que as meninas que tem cabelo cacheado tem uma facilidade um pouco maior. Quem tem o cabelo 3, 4B, 4C e em diante, que é aqueles micro do micro do micro, né, disposizos ficam todos impregnados no fio, não querem sair e, tipo, eu não indico. Sério, miga, não indico uma descrição de canela. Eu uso canela de outras formas no meu cabelo, inclusive eu vou trazer aqui no canal, sim, pra ver crescimento, fortalecimento, mas não uso canela em pó, misturado na hidratação, pra hidratar meu cabelo, não dá certo. E é isso, gente. Me conta aí, vocês gostaram? Conta pra mim qual é a recita caseira que não dá certo no seu cabelo. Eu preciso saber. Vamos conversar aqui embaixo no nosso de informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham curtido no rosto todo dia. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!